Desprezo e preconceito com a minha profissão Catador Ai de você se eu não reciclar esse mundão Senhor presidente, olha nosso lado Se você está fazendo um reciclado Troca o mocinho pelo senhor Catador Que do seu reciclo ajuda muita gente Todo ano é depositado milhões de toneladas de prásco dentro dos oceanos Dos dez peixes mais comidos, nove acharam prásco dentro do estômago dele e em outras partes do peixe Esses dias eu também vi uma reportagem que fizeram com 300 seres humanos Para ver se tinha prásco no corpo Não chegou nem na metade da pesquisa do estudo A metade de 150 seres humanos já estava com prásco também no coração, no pulmão Família, estamos destruindo o nosso planeta aos poucos É como se você pegasse aí agora na sua casa uma marreta e você fosse batendo, derrubando as paredes, derrubando o portão aos poucos É isso que estamos fazendo com o nosso planeta O prásco é o maior contaminante que tem da natureza, é os prásco Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês os prásco que não tem reciclagem É os prásco que mais contamina o solo Mais plástico que contamina muito A pet aqui em Maringá tem lugar que está mais de 3 reais o quilo Como sempre a gente tem que achar um elétrico Primeiro bag Primeiro bag A gente coleta dois bags cheios e o porta-mala cheio também É a nossa meta diária, quando a gente sai pra coletar as paredes nas ruas E hoje está bom Ô Tacísio, mal nós começamos a trabalhar, já enchemos um bag? Já enchemos um bag Fora os ventiladores, aquela carvinha que vocês viram, né? Que a gente estava perdido em casa, a gente deixou tudo em casa É Vai lá minha velha É desse jeito que a gente deixa o bag Pra não estar caindo nada, né? No meio da rua, quando a gente colocar lá em cima do bagageiro do carro Segurança em primeiro lugar Nem começou, Tacísio, você já está suando É a idade A velhice chegou Olha os cabelinhos brancos, olha Olha aquele cabelinho branco O ouro branco Os dois bags já estão cheios E o porta-mala está quase completo Assim que completar o porta-mala, atingimos nossa meta Com esse daqui agora dá pra terminar de encher o porta-mala Eu pego o caderno que é pesado Assim que chegar em casa, a gente vai mostrar pra vocês Algumas embalagens que a gente separou É umas embalagens que não tem reciclado Isso aí é bom pra você saber Quando você for no supermercado Você não comprar esses tipos de embalagens E também vamos falar pra vocês Sobre embalagem de remédio De comprimidos Viu? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso É muito importante O papel é o melhor que tem pra armazenar Pelo fato de ser pequeno e pesado Olha aí, ó A gente vende do jeito que está aqui Não tira arame, nem tira as capas A gente vende esse papel a 55 centavos um tiro Pra pegar na nossa casa É muito bom E peça Eu acho que ainda vai caber mais no porta-mala Acho que ainda cabe mais algumas coisas aqui Olha ali, ó Já me trazendo mais Mais um pouquinho Pra cá Falta só um pouquinho Pra encher Dá uma olhada nisso aqui Que o nosso vizinho trouxe agora pra gente aqui em casa Olha pra isso, família Que legal Vai dar pra aproveitar esse balde? Dá pra aproveitar? Dá Deixa eu ver Vem uma pessoa atrás de um balde desse Aqui em casa A sua irmã? A minha irmã? Eu sabia Eu sabia Vou guardar pra ela Pra minha irmã Veja aí, filha Olha aí, família Olha aí, ó Aspet Tá um preço muito bom Opa, ouro branco Bom dia, né? Pode ir lá devolver o balde da vizinha Isso Olha Que bacana Olha Você é menino, né, câmara? É Dá pra nós não, né, câmara? Não Mesmo se fosse masculino, não dava, né, câmara? Não, acho que é pequeno Ô, câmara, tu usaria um pedizinho assim dessa cor? Eu usaria Eu também usaria, câmara E esse? Tu usaria? Também Tem frescura com o cor, não, né, câmara? Não Isso é bom, câmara Isso aí não existe negócio de cor de homem Nem cor de mulher, não, câmara Qualquer cor, tanto faz Eu mesmo uso rosa, roxo Uso cor de burro, cor do facho Qualquer cor eu uso Tô nem aí Você também usa cor de bunina A bunina é a minha cor preferida A cor bunina? Essa cor bunina parece que não existe mais, né? Tu sabe qual é a cor bunina, câmara? Não Bunina sabe não? Não E bordô? Bordô, também não Sabe o sabor de bordo? E vinho? Vinho, sei Tudo é a mesma cor Bordô, vinho E bunina Vamos testar aqui esse ventilador Pra ver se ele vai dar algum sinal de vida Ele tá sem a hélice Mas por hélice não, né? Que eu tenho aqui guardada Vamos lá Tá meio travado Tá travado, né, Gelo? Ô, capacitou queimado, família Só tá fazendo dum Mas é uma bela carcaça, né, família? Olha lá Eu acho que dá pra recuperar esse ventilador, família É só colocar o motor de outro ventilador aqui, ó E vai funcionar tudo direitinho Bom, família O liquidificador não tá funcionando, não Deve tá com algum defeito O porta-mala a gente conseguiu, né, família? Atinge a nossa meta Enchemos o porta-mala Dois bags lá em cima E agora vamos descarregar o carro Que a gente quer falar um pouquinho com vocês Sobre algumas embalagens Pra vocês saberem quais embalagens que não prestam O prástico é uma das invenções mais importantes pra nós, seres humanos A gente usa o prástico em tudo que a gente precisa Usa prástico no carro Usa prástico na casa Usa prástico nos aparelhos elétricos Usa prástico nos utensílios de cozinha Em todos os lugares Tem prástico até aqui nos teus óculos Tem prástico Tem prástico se brincar até aqui nessa roupa da gente Vai ter prástico Em algum lugar aí tem Aqui, ó Tá brilhando o prástico aí, tá assim? Entendeu? É impossível a gente hoje viver sem um prástico Tem prástico em tudo que é lugar Tem prástico até lá em cima, né? No universo, né? Lá na estação espacial Lá nos satélites Lá nos foguetes Lá também tem prástico Mas tem lugar onde tem prástico Que não era pra ter Que é dentro dos seres humanos Dentro dos animais Dentro dos oceanos Dentro dos rios Esse lugar não era pra ter prástico Porque estamos descartando Os nossos prásticos De maneira errada O prástico é um do material Que mais dura na natureza Para dissolver O prástico é o maior contaminante Que tem hoje em dia No nosso meio ambiente Milhões de toneladas de prástico É descartada dentro dos oceanos Anualmente De cada dez peixes Desses peixes que a gente compra aí nos mercados Dos peixes mais consumidos pelos seres humanos Nove peixes Acharam o prástico dentro dele Nos estômagos Nas outras partes do corpinho dos peixes Vamos dizer assim Então Estão descartando o prástico De maneira errada E a maneira correta De descartar o prástico É da maneira que os catadores As catadoras Têm ensinado Têm mostrado Durante esse tempo todinho Que tem esses materiais Contaminando o meio ambiente É porque a maioria do povo Não escuta Acha que a gente Somos analfabetos E somos Somos analfabetos Mas burro não Burro não Porque a gente vê nas notícias Os cientistas fazendo aí os estudos E mostrando Que o prástico contamina Se a ciência está falando isso A gente tem que acreditar Então Vamos falar aqui agora Para vocês Os tipos de prástico Que é bom Os prástico Que dá para a gente vender Os prástico Que realmente Tem reciclagem no Brasil Existem muitos tipos de prástico Existem muitos modelos de prástico E todo prástico Por regra Por lei No mundo todo Ele tem umas siglas E também tem Os números Para você identificar Que tipo de prástico É esse E os prásticos Que tem comércio Pelo menos aqui no Brasil É os prásticos Que vai Do número 1 Ao número 5 Dos 6 E diante Não presta Não tem mais comércio É lixo É esses prásticos Que estão contaminando Muito também Aí os meio ambiente Porque em nenhum lugar Do Brasil Ninguém compra Nenhum depósito Quer reciclar Esse tipo de prástico Que é o PS Que é o prástico Número 7 Tem Tem embalagem Família Que nem o fabricante Sabe O nome do prástico Só tem o nome Outros Esse prástico aqui Ele é tão contaminado Que ele tem o número 7 aqui dentro E Embaixo A sigra É Um nome Outros Vocês estão vendo aí Outros Olha lá Me diga Que tipo de prástico É esse Ninguém sabe Então esse prástico Aqui Ele não tem reciclagem Ninguém compra ele A gente tira a tampa Porque a gente sabe Que a tampa é PP Eu acho que aqui Vai estar dizendo Olha aqui A tampa Aqui o nome É o número 5 E é PP O PP É o número 5 Na tabela E o PP É o último prástico Vamos dizer É o prástico Que ele pode ser rebaixado Vamos dizer assim Tem lugar por aí Que não está mais comprando O PP Olha aqui Mas PP aqui na tampa Olha aqui Outro tubo Outra bisnagra aqui Aqui está dizendo Aqui está dizendo O tubo É 2.4 Alguma coisa Isso quer dizer Que esse prástico aqui É um PEAD De algum tipo De intensidade Maior ou menor Então esse prástico aqui Ele é reciclável Porque você está vendo Aqui no número dele Aqui ó Que ele só é 2.4 Ele não passou do 5 Olha Esse daqui ó Não tem nada Como esse daqui Também não tem nada Isso daqui fica difícil É muito difícil Quando ele não coloca nada Não coloca o símbolo Da reciclagem Não coloca que tipo De prástico é esse Não coloca nada A gente tem que se virar Então a gente tira A tampa também Que é PP Tira a tampa Infelizmente Isso daqui vai para o lixo Porque aqui não tem nada Dizendo sobre esse prástico Isso daqui deveria ser fiscalizado E proibido de fabricar Uma embalagem Sem dizer a composição Da embalagem Isso é demais Só no Brasil Ou sei lá Onde é que Sei não Desculpa Aqui E esse aqui Ó família Tem coisa que a gente Fica indignado Como é que pode fabricar Uma embalagem Que não tem nenhuma sigla Não tem um número Não tem nada Olha essa pasta de dentro aqui ó Olha o que está dizendo aqui Eu vou ter que ler aqui Para vocês Mas dá uma olhada aí ó Para vocês lerem aí em casa Dá para vocês lerem aqui ó Eu vou ler aqui Para vocês rapidinho O que é que está dizendo Porque se vocês olharem O símbolo da reciclagem Não tem nada Não está dizendo nada Só tem o símbolo Aqui ó Que é as setinhas Mas o que está dizendo aqui É o seguinte Aqui está dizendo assim ó Recicle o tubo Vazio com a tampa Com o prástico Número 2 Aqui está dizendo Família Que esse prástico aqui ó Ele é um P-E-A-D É o número 2 Que é a garrafinha né Toda vez que você for no supermercado Comprar algum produto Que tenha prástico Dá uma olhada nesses números Dá uma olhada Lê as siglas É muito importante Isso vai ajudar o planeta Vai ajudar o futuro Dos teus filhos Dos teus netos Dos teus bisnetos Gente não importa A quem nós vamos ajudar Que nós ajudem os animais Que só tem animal Na terra né Vagando Mas a gente vai ajudar O futuro do nosso planeta Então quando vocês Foram no supermercado Dá prioridade Aqueles prásticos De número 1 Até o número 5 Número 6 Olha aqui o número 6 Aqui ó Né Gêne O número 6 Mostra aí Gêne Olha aí o número 6 Aí ó Não Tem comprador Para esse prástico Isso daqui é PS É o mesmo isopor Isso daqui ó Infelizmente Ninguém compra Apesar família Que esses materiais Eles são recicláveis É porque não tem comprador O PET colorido mesmo O PET preto O PET vermelho É PET Mas só que não tem comprador Para esse tipo de PET colorido Mas olha aqui ó Esse PET aqui ó Não tem quem compre isso Dessa cor aqui ó Não tem quem compre Só querem comprar PET Transparente Azul E verde Só Muitas pessoas tem dúvida O que fazer Com a embalagem de remédios Olha O que vocês vão fazer Com a embalagem de remédio Com remédio Ou sem Vencido Ou não Se vocês acharem Na reciclagem Vocês moradores Que tem em casa E não está usando mal o remédio O que vocês devem fazer É o seguinte Se tiver na caixa Vocês tiram da caixa Eu vou tirar aqui agora Olha aqui Isso aqui é um remédio vencido Beleza Separa Isso daqui ó É reciclagem Isso aqui é papel branco Custa R$ 0,55 Isso daqui é papel misto Custa R$ 0,50 Aqui em Maringá Isso daqui é lixo Isso daqui não tem reciclagem Vocês pegam isso daqui ó Na casa de vocês aí ó E levam para o posto de saúde Aí do bairro de vocês Ou para a farmácia popular Ou para qualquer farmácia aí Que vocês costumam comprar Leva de volta para eles Não coloca esses tipos de embalagem Nem na reciclagem Nem no lixo orgânico Leve para o posto Quando você tiver de ir no posto de saúde E vocês né Junta E aproveita aquele dia E leva E também passa essa ideia aí Para os seus vizinhos Para a sua família Para todo mundo Beleza Esse tipo de embalagem aqui também ó É a embalagem laminada Tá vendo É aquelas embalagens também de café né Que usa também embalagem de café Eu não sei família Se eles vão substituir essas embalagens Parece que vão Eu vi uma reportagem falando Que vão parar de fabricar Essas embalagens que não tem reciclagem Essa daqui mesmo não tem reciclagem ó Isso aqui é um trem ó Ela é Olha lá Não estica Não tem liga nenhuma Olha lá É um negócio muito estranho Olha Ela parte Entendeu Essas embalagens aqui ó Tá contaminando o solo Eu não sei por que eu uso essas embalagens Talvez seja necessário usar Era bom que os governos Prestarem atenção nisso Para parar de fabricar Para fabricar só prástico Que tenha reciclagem Ou prástico reutilizável Então família Fica aí a dica O prástico bom O prástico que tem comércio É do número 1 Até o número 5 Pode olhar aí nos mercados Você pode olhar Qualquer embalagem Vocês procuram lá que vai ter E as que não estiverem Dizendo nada Se eu fosse você Eu não comprava de jeito nenhum Porque se a pessoa não teve Um cuidado De colocar ali As composição do prástico É porque não está nem aí Para o meio ambiente Está aí para nada Só está para ir para dinheiro Então abadona Esse negócio lá Na ganda Lá lá do mercado Lá lá no lugar lá E não compra Compra mais aqueles produtos Que está embalado Numa embalagem Que seja tudo bem direitinho Bem explícito Que você consiga ler ali Que prástico é aquele Essa aí é a nossa dica Família A gente fica muito feliz Se alguém fizer isso Agradecemos pela compreensão de vocês Ótima semana Beijo Abraço Tchau